Olá, muito bom dia! A partir de agora você fica bem informado aqui no 6 horas notícias na tela da TV em Tempo, 6 horas e 2 minutos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Hoje, terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Olha só que maravilha! Manaus amanhece com uma temperatura agradável de 24, 25 graus. Temos imagem, minha diretora, do centro da cidade para mostrar o céu. Então bota na tela aí e mostra o pessoal. Olha só que imagem linda! Essa imagem é do centro da cidade, né? Manaus moderna, olha só, tipicamente um cenário amazonense. Rio, barco, o nosso porto querido da Manaus moderna e o céu continua nublado, né? Então a previsão continua sendo de sol, porém pancadas de chuva ao longo desta terça-feira. Então tenha muito cuidado porque, segundo a previsão, a mínima será de 24, 25 graus e a máxima de 31 graus. Como eu falei, período nublado, hein? Nublado com chuva a qualquer hora. Fique prevenido! Saia com guarda-chuva, saia com uma capa de chuva, mas saia prevenido, porque a gente espera que nem chova, né? Que o sol aí está começando a surgir para que você tenha uma terça-feira iluminada, né? Véspera de Natal e você já amanhece com esse espírito natalino aqui. Já, já a gente vai falar sobre as informações de trânsito, como está Manaus moderna, movimentação no centro da cidade nessa véspera de Natal, tá certo? Vamos embora porque comigo não tem historinha, não tem mimimi, não tem matéria repetida. É, o couro amarrado e a pé comendo. Vamos embora porque a gente começa falando sobre os casos de polícia e em menos de uma semana a polícia conseguiu desarticular, graças a Deus, a quadrilha responsável pela morte do sargento da PM. Coloca na tela aí sobre a morte do sargento Ronaldo Brito, né? Enche a tela aí, Marquinho, enche a tela. Segundo a polícia, esse é o chorão, né? Segundo a polícia, pelo menos 10 pessoas devem estar envolvidas nesse crime. A apresentação aconteceu na sede da delegacia, na delegacia geral, e o Valdir Adriano traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. As prisões dos integrantes da quadrilha começaram ainda no sábado. Um dos primeiros a ser encontrado pela polícia foi o motorista de aplicativo, Denis Neves dos Santos, de 36 anos. Ao ser apresentado na delegacia, o homem chorou e até desmaiou em frente às câmeras. Ele precisou ser carregado pelos investigadores até a cela. Segundo a polícia, o latrocínio do sargento da polícia militar aposentado, Ronaldo Ferreira Correia Brito, foi uma ação planejada. Eles narraram pra gente que há uma semana eles vêm se reunindo, planejando. Eles buscavam levar do local 20 mil reais. Eles planejaram, fizeram até planos sobre o que iriam comprar com esses valores. Se no dia fizeram essa ação criminosa, estavam prontos. Tanto é que havia dois deles entraram na feira e estavam prontos para matar. E havia outros fora, aguardando o momento exato para atuar. O crime foi na manhã de quinta-feira. Três bandidos renderam o militar dentro da feira do Morrinho, na zona sul de Manaus. E o mataram com dois tiros. Em seguida, os assassinos fugiram em uma motocicleta. Mas os três homens do vídeo das câmeras de segurança não eram os únicos por trás do latrocínio. Conforme a equipe de investigação da DEF, de ao menos dez pessoas participaram do crime. Quatro delas já foram presas. Os responsáveis pela morte do sargento já foram identificados, mas seguem foragidos. Uns forneceram veículos, outros forneceram locais onde foi combinado o crime. E todos irão responder pelo mesmo crime, ou seja, o latrocínio consumado. Porque, de alguma forma, auxiliaram. No início da tarde desta segunda-feira, a polícia prendeu o quinto suspeito. Berg, como é conhecido, foi a pessoa que passou as informações privilegiadas à quadrilha. A polícia ainda busca pelos outros integrantes da organização criminosa. Alguém da população que conheça qualquer um deles e saiba onde eles estão, ligue para o 81 e peça uma informação. A sua identidade será preservada. Deixa frisar dessa tela aí, Marquinhos, enche a tela, porque a gente quer pedir apoio aqui da população, dos telespectadores, da grande audiência do 6 Horas Notícias, para que se você tiver informação desses cinco, cinco não, quatro, quatro criminosos que atuaram ajudando na morte do sargento, ligue para a polícia, ligue para o 81, ligue para o 190, mande sua mensagem, mande mensagem aqui para o nosso programa, participe do programa comentando e mandando a sua mensagem, porque a gente precisa ajudar a polícia a capturar esses criminosos que continuam foragidos. Quatro já caíram, quatro já caíram. Inclusive, o rapaz que passou a informação dizendo que haveria uma movimentação de dinheiro na feira e que estaria presente um policial militar. Esse cara também já foi preso e agora faltam esses quatro criminosos aí que atuaram no plano do plano da morte do sargento e do latrocínio que aconteceu lá na Zona Sul. Tá bom? Bom, vamos direto para o centro da cidade? Na tela do 6 Horas Notícias, minha querida Mariana Rocha, já preparada... Eita, a movimentação tá grande aí na feira da Manaus Moderna, hein Mariana? Muito bom dia pra você! Oi, Márcio, muito bom dia! São 6 horas e 10 minutos e o caos já está formado aqui na feira da Manaus Moderna. Mostra pra mim, Carlinhos, o trânsito. Pessoal já com trânsito bem complicado aqui, fila dupla, pessoal tentando estacionar aqui pra comprar alguns itens aí pra ceia de Natal de hoje. Olha, Márcio, cedinho, a gente pensou que não ia ter tanto movimento assim, mas é um vai e vem aí os carregadores passando, pessoal no trânsito aqui também tentando estacionar, tentando uma vaguinha aí, tanto pra viajar quanto pra fazer as compras de Natal. Olha o senhor aqui que tá na Kombi aqui, ó, tentando aí estacionar. Bora ver se ele fala com a gente aqui. Tá complicado aqui, senhor? Tá complicado, muito complicado. É, muito trânsito, né? Muito trânsito. É verdade, os caras param no meio da rua e não... O senhor vai fazer o que aqui hoje? Frete, trabalho com frete. Tá certo, bom dia, feliz Natal pro senhor. Tá aí, ó, o pessoal do frete também tentando estacionar, tá bem complicado aqui, Márcio. Daqui a pouco eu vou entrar na feira pra mostrar toda a movimentação na Manaus Moderna, os itens aí regionais pra ceia. Muita gente procurando o pirarucu pra fazer aquele pirarucu de casaca hoje. Eu vou entrar nos barcos também, porque tem muita gente ainda viajando hoje pra encontrar a família, nem que não seja na noite da véspera de Natal, mas no dia seguinte. Tá tudo valendo a pena por aqui, Márcio. Movimento intenso, como eu te falei, aqui no porto da Manaus Moderna. Eu volto com você aí no estúdio, daqui a pouco eu volto ao vivo, aqui mostrando toda essa movimentação. Essa é a super Mariana Rocha, a nossa super repórter que tá lá na feira da Manaus Moderna, mostrando o trânsito, vai falar sobre as dicas lá da ceia de Natal, vai entrar nos barcos. Eita, Lele! Se prepara que já a gente traz você aí, Mariana. Ó, fica ligado, porque tem muita dica no programa de hoje, saia bem informado de sua casa. Se você tá de férias, se você tá saindo aí pra fazer as compras de Natal, né? Porque tem muita gente que sai de última hora. Então fica ligado com a gente aqui, sai logo depois de 6 horas notícias, pra que você não fique de fora, né? Das principais notícias do dia. E olha só, já está disponível no site da Prefeitura de Manaus, a lista com os nomes classificados do programa Bolsa Universidade 2020, hein? O programa é coordenado pela Escola de Serviço e Inclusão Socioeducacional, pela Secretaria de Planejamento, e quem traz os detalhes é a Débora Martins, aqui na tela dos 6 horas. Bom dia, Márcio! É uma oportunidade bem bacana, não é mesmo? E tem o objetivo aí da segunda chamada, essa oportunidade da segunda chamada, tem o objetivo de oferecer bolsas às pessoas que não passaram e que precisam, né? Cursar aí uma graduação. Então, você que foi classificado nessa segunda chamada, deve entregar a documentação no período aí de 6 a 8 de janeiro, de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até às 5 da tarde, na sede da ESP, que fica aí na Avenida Newton Lins, no número 3259, no bloco D, aí no bairro Parque das Laranjeiras. Então, você que está assistindo, não sabe quais documentos, basta, então, consultar aí o edital, que lá tem a lista completa da documentação que você precisa entregar. Então, aproveite. Márcio, é com você. Obrigado, Débora. Começa 2020 estudando, né? Procurando alternativas, fazendo diferente, né? Esse ano promete, 2020 promete. Saindo de Manaus, agora que são 6 horas e 12 minutos, vamos para Parintins, minha diretora? Ah, presidente Figueiredo primeiro, né? Porque lá em Figueiredo, durante duas semanas, acompanhamos aquela novela de remanejamento de verbas para aquisição de combustível, né? Por parte da prefeitura. O prefeito havia pedido 700 mil reais através de uma liminar e, mais uma vez, foi negado. Não satisfeito, o prefeito entrou com um novo pedido. Mas, dessa vez, ele queria um milhão de reais até o dia 31 de dezembro. Ai, senhor do céu! Jackson Salvaterra vai explicar para a gente melhor como é que está essa situação lá no município de Presidente Figueiredo. Aqui na tela de 6 horas. Olá, muito bom dia, Márcio. Muito bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Olha, durante toda a semana passada, nós acompanhamos aí o caso do remanejamento de combustível solicitado pelo prefeito então cassado aqui de Presidente Figueiredo, Romero Mendonça. Naquela ocasião, os vereadores desaprovaram um projeto de lei que ele havia encaminhado aqui para a Câmara no valor de 700 mil reais. Até então, ele havia falado nos programas de rádio que ele iria entrar com pedido na Justiça para que os vereadores aprovassem esse projeto. Para você entender, o Poder Judiciário, que tem como titular o juiz Roger de Almeida, concedeu uma liminar, obrigando esses vereadores a votar a favor desse projeto de lei. Em nota, a Câmara Municipal havia dito que iria entrar com uma ação judicial contra o juiz que concedeu essa liminar. Ao meu lado está o presidente da Câmara, Jonas Castro, que mais uma vez o prefeito entrou com outro pedido de verba. Só que desta vez, para você entender, foi de um milhão de reais. Presidente, esse projeto de lei chegou na Câmara e vocês já votaram, né? O que ficou decidido então em relação ao remanejamento para a compra de combustível? Olha, na realidade, eu gostaria de deixar e frisar para toda a população que o poder legislativo municipal é livre e independente. E isso está assegurado na Constituição. Infelizmente, o juiz, doutor Roger, adentrou numa seária que não lhe dava competência. Ou seja, ele não tem competência para determinar como um vereador deve votar. O vereador tem o voto livre. Ele se posiciona e defende o que ele acha que é importante para ele e para o seu eleitorado. E não é a justiça que pode vir simplesmente do Morapodo e dizer que nós temos que aprovar ou desaprovar um projeto de lei. O primeiro projeto de lei de 700 mil foi reprovado. Por quê? Porque o Executivo já havia recebido da Câmara a aprovação de um projeto de 1 milhão e 800 mil reais. E lá na época, em setembro, ele assegurou para o Parlamento que esse 1 milhão e 800 era suficiente para atender a necessidade básica do transporte da frota do município até o dia 31 de dezembro. Quando chega no dia 18 de novembro, ele apresenta esse projeto de 700 mil. É evidente que nós nos sentimos enganados. E de forma que os vereadores votaram contra a aprovação desse projeto. Insatisfeito, o prefeito entrou com um novo projeto agora, pedindo remanejamento de 1 milhão de reais. Correto? Que é que a Comissão de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo vereador Anderson Leal, decidiu que esse valor deveria ser dividido por 12 meses, né? Em cada rubrica, dividiria a rubrica orçamentária em 12 meses e depois dividiu por 30 dias para saber qual é o orçamento diário para cada secretaria que foi pedida. De forma que hoje nós chegamos a esse valor e atender, nesses últimos oito dias, nós concedemos um remanejamento de 122 mil reais. Por quê? Porque nós sabemos que o administrador, ele não teve capacidade administrativa para cumprir o orçamento. E a população não pode pagar por isso. Nós entendemos que é justo, a necessidade é justa, porque serviços básicos não podem ser paralisados. Ou seja, limpeza pública, coleta de lixo, o hospital não pode e a segurança. Ou seja, a guarda municipal precisa de combustível também para se deslocar para os prédios. Então, é um valor justo, apenas oito dias do final do ano, não poderíamos ser responsáveis de dar ao Executivo um milhão de reais para ele gastar como ele vem fazendo nos últimos 12 meses de forma desordenada. Então, a Câmara e os vereadores decidiram agora em reunião extraordinária e aprovamos esse remanejamento de apenas 122 mil reais. Marcio, vale ressaltar que nós estamos aí já finalizando o ano e um outro projeto de lei, na verdade, é sobre os recursos do ano que vem. E segundo o próprio presidente, já vai ser aí orçado 193 milhões de reais, que vai ser dividido aí, né, sobre os serviços básicos de presidente Figueiredo. Explica para a gente como é que vai funcionar, então, essa distribuição. Olha, o que acontece é o seguinte, nós já aprovamos, né, enquanto a Câmara não aprova o orçamento do ano seguinte, ela não pode entrar em recesso. De forma que nós já aprovamos, na semana atrasada, nós já aprovamos o orçamento para 2020 na ordem de 193 milhões de reais. E isso vai atender a necessidade básica. A partir do dia 1º, o prefeito já tem orçamento para trabalhar. Então, a partir do dia 1º, ele já tem 193 milhões em orçamento para atender a necessidade básica da população. Então, o que nós aprovamos de remanejamento é até o dia 31. A partir do dia 31, ele tem mais 193 milhões à sua disposição para fazer o que ele bem entender, porque é dele, é do executivo a competência para cumprir esse orçamento. Tá certo, então. Então, Márcio, acredito que nós chegamos aí ao final, pelo menos esse ano, né, até o dia 31 de dezembro, na novela sobre esse remanejamento de verbo para aquisição de combustível aqui de presidente Figueiredo. Até o dia 31 está resolvido. Como o próprio presidente afirmou, um orçamento para o ano que vem de 193 milhões de reais para ser gastos aí no município. Olha, eu assim, eu vou falar uma coisa para vocês. É o samba do crioulo doido, é o poche mijando no cachorro em Figueiredo, entendeu? Eu fico revoltado com essa situação, porque os órgãos de fiscalização têm que atuar em Figueiredo. Meu Deus do céu! Esse prefeito acha que a gente tem a venta furada ao contrário? É, porque é inadmissível. Não existe, não existe essa situação de se pedir verba extra a oito dias do fim do ano. Não existe. Ora, oito dias, sete dias, né? Sete dias. Aí vai passar o Réveillon com um milhão de reais no bolso? Ah, faça-me o favor. Sabe? A população está entregue. As ruas de Figueiredo estão entregues. E o cara vem dizer que quer verba adicional para gasolina? Um prefeito que está sob liminar atuando no cargo? Sabe? Já foi constatada várias irregularidades na gestão desse prefeito? Olha, eu tenho certeza que a população está esperta, está atenta a tudo isso e não vai deixar barato. Graças a Deus que existem políticos atentos. E eu parabenizo os vereadores da Câmara que não deixaram, não deixaram, não aprovaram essa vergonha. Essa vergonha que acontece lá em Figueiredo. Vamos continuar acompanhando esse caso e acompanhar também essa gestão que está de mal a pior. Porque quem merece apoio é a população. Vem comigo aqui, baixinho, porque agora eu quero falar de coisa muito séria. Porque a gente recebeu informação que o estoque de sangue está em nível crítico lá no Emoan. E aí o órgão está convocando doadores de todos os tipos sanguíneos para comparecer no Hemocentro. Deixa eu falar com a Mariana Rocha que tem mais detalhes. Cadê a Mariana? Mariana, é sempre assim, né? Nessas datas comemorativas, o Emoan pede o apoio da população para que o estoque volte a se normalizar. É sempre assim, Márcio, com certeza. E olha, não é só essa época de Natal que nós temos que ser solidários, não. Sangue é coisa séria, é vida. A gente precisa ser solidário o ano inteiro. Quem tem de 16 a 60 anos, está em boas condições de saúde, pesa mais de 60 quilos, pode doar com certeza. Hoje, inclusive, o Emoan já abre as portas daqui a pouquinho para receber os doadores às 7 horas da manhã e vai receber esses doadores até às 4 horas da tarde. Então, você que está em casa, você que é doador, você que está em boas condições de saúde, faz esse ato solidário. Muita gente nesse final de ano, esse final de ano sempre tem festa, sempre tem bebida, principalmente no Réveillon, infelizmente bebida, sempre acontecem acidentes e muitas pessoas precisam aí desse sangue, não apenas nessa época do ano, Márcio, mas também nós tivemos informações aí do Emoan que os hospitais para as cirurgias estão precisando urgentemente de todos os tipos sanguíneos. Então, a gente convoca aí os amazonenses, nosso povo que é tão solidário, a irem lá ao Hemocentro, que fica lá no Dom Pedro, bem pertinho da Arena da Amazônia, para fazer esse gesto solidário. O presentão de Natal, hein, Márcio? O presentão de fim de ano, você doar sangue para uma pessoa que está ali no hospital precisando tanto, não é verdade? Verdade, Mariana, verdade. Muito obrigado pelas informações. Já já a gente volta com você, com mais informações aí direto da Manaus Moderna. E é isso mesmo, faça a sua parte, faça esse gesto solidário. Quem ganha é a pessoa e você principalmente, porque o universo conspira a seu favor. Pode ter certeza disso. Você é reflexo daquilo que você emite, né? Então, se você faz ações positivas, você recebe coisas positivas também lá de cima, meu amigo. Pode ter certeza. Olha, daqui a pouco a gente traz mais informações direto lá da Manaus Moderna com a Mariana Rocha. Vamos falar sobre as saídas dos barcos lá do porto, né? Vamos falar do preço dos produtos para a ceia de Natal hoje. Olha só que maravilha, hein? Imagens ao vivo direto da Manaus Moderna. Agora que são 6 horas e 24 minutos, eu faço um break e volto já já, logo depois do intervalo. Não sai daí.